Fala aí pessoal, sejam bem vindos a esse vídeo do canal, Domenic e Topreola. 505, e hoje minha dicção tá uma belezinha. No vídeo de hoje eu vou tentar iniciar uma série sobre a vivência. Não, dá um, deixa eu sair daqui antes que ele matou uma raposa do vídeo. Eu acho que eu vou destruir essa árvore aqui. Essa daqui. Eu acho que a gente vai fazer um vídeo do vídeo aqui e se você quiser. Edito, faça uma time-lapse bem daorinha, Edito. Não esqueça disso, Edito. Deixa eu ver. É, já tá bom, né? Agora eu vou pegar Preda, se esse cocumeto ali. Beleza. E agora vai anoitecer, né? Eu, inteligências, eu, inteligências. Tá no buraco. Começar a fazer minhas ferramentas. Tem horas que esse pulo automático atrapalha demais, bicho. Beleza, vamos fazer um esponjelígio. Cadê? Cadê? Não peguei terra. Tem uma raposa por aí. Bacaninha. Ficou escuro? Não, ficou escuro. Deixa eu eliminar essa parada. Fazer uns carros vegetais. Um pouco mais. Um pouco mais esse easter egg de onze. Esse aqui tá muito... Um pouco mais esse easter egg de onze. Olha, só tem ovelhas lá fora, mas eu não vou pegar elas agora, ó. Olha só que bacana. Vou deixar essa aqui. Um pouco mais um esponjelígio. Ok. Um pouco mais mais deExcer. Agora vai lá. Um pouco mais doido de outra. Um pouco mais doido de um. E,uquei, sei lá. o que seria interessante ir lá para fora e agora eu quero saber quando amanheceu o dia eu volto já amanheceu o dia eu fiz um pequeno túnel a conversa com aquele zumbi ali vem cá jumbi vem cá vamos conversar a alma e pronto a comida eu vou para o lado do script que tem para cá uma vaca corre esse aqui é o que? a berin trader o que você tem de troca? nada então tchau tem um lobo aqui eu quero saber de novo quero saber encontrar uma vila talvez é boa talvez nossa acho que eu não não quero saber de você não quero só o laço cadê o laço? acho que eu já peguei aqui vou fazer logo vou fazer logo deixa eu ver não tem comida aqui vamos ver se eu tenho sorte olha só eu tive sorte porque não é feito negativo vamos fazer uma tocha olha só quem está ali vem cá vem cá vamos brincar bora vem cá vem 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 e ele veio é mesmo é tem mais um por aqui e saber se tem ferro é só procurar outra coisa aqui E aí a gente tem essas coisas aqui a situação que começa a ficar comendo carne de zumbi e a para lá carne de zumbi E aí E aí o ovelha, a pena que o ovelha é marrom, mas vai de beijo de todo jeito olha só que eu encontrei, uma jungle, um item mais importante que todos, eu vou poder fazer um grande dano, minha cara, vocês, primeiro você, agora você, ovelha, você, e ai panda, come aqui senhor panda, come, isso, valeu ai senhor panda, e vai ver isso aqui, por acaso eu vou encontrar algumas raposas, ai ai, beleza, se eu continuar pela taiga, se eu vou direto dessa jungle, eu precisava encontrar uma vila, ah, mas por que uma vila, por que o lobo de caro que eu passei de fortuna 3, é isso, vai que é fortuna 3, senhor lobo, você deve estar me perguntando, vai ir atrás de diamante, eu não gosto de ir atrás de diamante sem um fortuna 3, entendeu? achei uma vila, eu não acredito que eu já encontrei uma vila, caramba, eu não sei se eu tenho sorte mas, por azar, se você pensar, porque a vila é do lado da jungle, olha só, esse village, deixa eu ver esse skin village, vem cá village, ai, que vila, meus amigos que vila, 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 que vila. eu não precisava tirar essa madeira daqui, mas só porque ela está atrapalhando o caminho, sai daqui árvore cadê o villager? não, aqui ah, é a esquina da jungle essas que eu já tenho visto deixa eu só ver um negócio aqui beleza, se escutarem um barulho de cachorro, essas coisas assim porque tem um filhote aqui na minha casa olha só que beleza a chuva de raio que coisa não vamos ver se eu acho algum baú interessante olha só será que esse baú tem ferro? tem ferro e uma sela para poder demorar o cavalo pegar essa sela isso aqui esses pões eu boto aonde? boto essa madeira boto aqui esse laço eu vou colocar no lugar de que? isso aqui beleza beleza agora ainda tem um ferro triste vou acertar vou acertar meu spawn nessa cama azul e eu já vou entrar atrás da fortuna 3 esse é meu objetivo olha só olha só é uma pena que esse corelo não tem nada que presta que triste beleza é eu não vim nessa casa eu não vim nessa casa e bacana e bacana e bacana deixa eu só uma coisa aqui né ara gay beleza torta de aborba torta de aborba essa cama aqui vai ser a cama que eu vou levar primeiro boto essa cama aqui depois eu pego essa ela dá a mão fecha a porta ninguém viu nada ninguém sabe de nada este elemento cara de pau consegui deixa eu ver se há algum baú aí pra mim tem uma raposa já gostei dessa ideia olá dona raposa tem mais uma de suas espécies por aqui tem cadê as frutinhas aqui ó raposa uma Minha aqui tem outra espécies traposas minhas rapositas fica difícil raposinha Essa daqui é uma refogada Ela tá com o que na boca? Alimentar Eu só acho a outra agora Cadê a outra? Aqui, ó Aqui assim Vem a cara, eu narrapoja Vem, vem Mais um pouquinho Aí Façam filhotes Agora, senhor filhote Venha comigo Caramba Vem cá, senhor filhote Vem Esse filhote é Fui mal, senhora rapoja Eu vou levar seu filhote Ele é meu agora Venha, venha, venha Seu nome agora é Vulpids Você agora é um rapoja Você agora é um pokémon Esse aqui é um bom lugar Pra fazer uma casa Casa pra roubar, né Não é um bom lugar pra roubar Vulpids, não? Me acompanhe Me acompanhe Tá vindo? Tá vindo Deixa eu botar isso aqui Aqui não Não vou roubar Essa parte aqui Vou roubar ali em cima Se não Deixa eu ver Essa casa aqui Se ela é boa Olha só Essa filha é bem grande Ela não consegue ir longe Deixa eu fazer um baú aqui Colocar umas tralhas Ah, ela pegou uma madeira Muito bem Eu vou dropar uma coisa melhor Ela vai pegar madeira Eu acho Toma essa picareta Tô com a picareta pra você Preciso da madeira Olha só o que que eu tenho Olha só Carne Agora eu me dei essa madeira Agora Só guardar essa estralha aqui Já vou E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se não gostou Deixa o dislike É isso Olha só Que coisa interessante Olhem só Que bonitinho Falou Fui